Tudo bom, continuando a game play do Eldering de onde paramos, hoje vamos partir dessa graça para aquela localização, onde temos a chave, para entrar na academia e isso é uma coisa importante, que ainda precisamos fazer já vamos enfrentar o dragão, que está protegendo essa chave, ele está no lago de Ljurnia mesmo já aproveito e faço isso também, olha a rabada, calma, toma na boca, para ficar ligeiro sempre corre para a esquerda, sempre o que ele vai fazer beleza, deu para bater mais um pouco, calma na boca, para ficar ligeiro o que tirei correndo, errei o botão também, ai caramba, deu logo uma bocada esquerda olha, cuidado caraca, ele bate com a asa, por essa nem eu esperava, correu para longe quase tomei essa agora vai dar ruim, olha o dano que deu, derrei o botão ainda, e os lados vou me afastar um pouco, para curar aqui, dragão chato do cão a brincadeira, que aquilo ali não pego não vem não ae garoto, conseguimos eliminar o inimigo, esse dragão é embaçado, ele é dano mágico, é chato para caramba pegar aqueles golpes dele, de fogo azul, nós estamos na merda bom, aqui vamos pegar, esses 2 itens, e temos a chave, para entrar na academia, isso é bem importante acabei vindo para essa graça, por um motivo, vamos liberar, as graças iniciais, da academia, por que temos algumas coisas para ir adiantando também, fora que ainda tenho toda a exploração, do lago de Lyurna, isso vai demorar bastante, querendo ou não temos bastante conteúdo, missões, para fazer, só que eu também quero liberar a graça da academia logo para deixar tudo no esquema, faz parte da exploração, também não vai mudar nada por enquanto na nossa game play, por que eu só vou entrar, depois, lá para frente, quando já tiver feito, quase tudo aqui do lago de Lyurna, ai sim, eu vou avançar para a academia rapaz, estou indo para o lado errado, quero encontrar a entrada, que pegamos, para para seguir para o portão dela, estamos perto, isso eu sei, agora o problema é só descobrir aonde que é uma semente dourada aqui, muito bom isso mostrar a localização do mapa, bem aqui, tem uma leitura de dedos também por aqui não é, então é mais para direita, para frente ainda, é aqui mesmo, tem umas madeiras, umas estacas, é isso ai mesmo essa é a rua para entrar lá, vou explorando no braço mesmo, eliminando os inimigos no caminho fazendo com bastante calma, pegando os itens, que vão estar aqui também o escudo de latão, esse escudo é bem melhor que o meu, bem melhor vou ir dando uma olhada em todos os cantos, pelo menos aqui da parte de cima, quando eu descer para a parte do lago eu pego o rola bosta, que está escondido também, por que deve dar alguma coisa por enquanto vou explorar só essa parte, da entrada para a academia mesmo será que tem alguma coisa em cima desse telhado, não lembro, aparentemente não tem item lá embaixo, padrão pelo menos estou com um dano legal, para ir eliminando esses inimigos, já é um adianto bom, para exploração do game ai avançamos bem mais rapaz, tomei tudo também chegamos em uma área, chegamos em uma área um pouco aberta, então vamos ter que ir passando por trás das construções é interessante sempre dar uma olhada, vamos falar com a veia que vê os dedos aqui xe não por que, eu posso lê-los por que eu posso lê-los os dedos por que, os dedos O que nunca pode ser o seu... Slaughter... 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 Ah... O todo o ouvido... Slaughter... Mas, alas... Foi por nada... Mas tudo que você precisa fazer... É pegar isso... Vamos continuando, a nossa exploração pela área, só vou tomar cuidado para não morrer ali, estou com bastante alma vamos gastar um pouco ainda, não é nem por nível, é para comprar algumas coisas, depois que liberar a parte da academia um cavaleiro fazendo a patrulha aqui atrás, e tem um item ali também, bem interessante isso ai, um escudo novo, bem legal detalhe é isso mesmo, é sempre ir olhando tudo ai, atrás das casas, revira, por que tem bastante coisa escondida jogada por ai também, que as vezes é fácil de passar direto, vamos explorar até chegar na graça, vou invocar os lobos ali, só para ver o que dá tem um bicho chato aqui, que é esse cara aqui, do robô, ele vai rodar e tacar fogo para caramba o bicho é chato, caraca errei, é que tem esquema, tem que acertar nas costas dele ali, cair causa bastante dano, pela frente ou pelo lado não causa quase nada os lobos até sumiu, a parte perigosa era só esse bicho ai mesmo, já foi, limpamos a área tem alguns inimigos ainda, antes da gente chegar ali, na graça da entrada para a academia ai ai, solta magia, aquelas bolinhas ali beleza será que tem mais inimigos, ou acabou, eu acho que acabou, recebi o frasco de volta mais ainda assim, não dei uma volta nessas casas, para ver se tem alguma coisa também tem esse detalhe, tem um cavaleiro ai, e tem aqui, se é bom ou não, não importa o importante, é explorar bem, até o elmo do cavaleiro ganhamos ali creio eu que por aqui, já encerro, depois pego o rola bosta, que está no lago ali, vamos para graça, ai vamos ter um mapa, para pegar bem na entrada e passamos pelo selo da academia agora temos um mapa, do local de encontro, depois dou uma olhada no inventário, se não acabar esquecendo, dá nada e obtevemos a chave com o dragão, não tinha necessidade de eliminar ele aproveitando que já estava lá, já eliminei, e aqui chegamos na graça, olha onde veio parar, da entrada para a academia logo de cara, já temos algumas coisas, para ir fazendo aqui também, a primeira delas, não entra no selo, passa por ele direto vai ter um sinal de invocação, passa direto por ele também, e vamos encontrar mais uma semente dourada, nessa parte da ponte quebrada é um lugar muito alto para pular, possivelmente da morte, pega a semente, bem nessa localização, e agora voltamos para o selo de invocação vermelho é a missão do Iura, vamos ajudar ele em outro mundo aqui aqui eles já vão estar ali saindo na porrada, vamos lá igual ele nos ajudo lá no nosso mundo, dessa vez é a gente que vai ajudar, ele em uma invasão aqui já era, agora voltamos para o nosso mundo agora para continuar a missão, recebemos uma cinza de guerra, vamos conversar com o Iura, que está aqui do lado obrigado por sua ajuda lá, aquele pedaço do Iura, que era um pedaço do meu lado e agora, finalmente, estou saindo do Iura aqui é um pedaço do Iura por favor, pegue eu não tenho tempo eu morro para ver você Eleonora Violeta, pedaço do Iura sim, eu estou assistindo Eleonora há algum tempo ela é o morto de todos os dedos ela já feia muitas mãos da mão mas, após o seu sangue de sangue Eleonora é um cavalo se ela vira para você não pense duas você deve fugir encerramos todos os diálogos com ele, vamos continuar a exploração aqui, primeiro só voltar na graça e para encerrar esse vídeo, vamos passar aqui, por este outro selo, que vamos voltar atrás do portão, que utilizamos para chegar nessa graça na entrada da academia, no caminho vai ter alguns lobos, para ir enfrentando, vou ir eliminando todos eles e aí seguindo em frente depois dos lobos, vamos encontrar um comerciante ele vende algumas coisas, fora essas cinzas do Espirito, para invocar, vou comprar esse livro de receita ele deixa criar algumas coisas, tem essa armadura, que vou comprar ela inteira, mais os 3 ultimos, que são uns papéis deve ter algo interessante, vou comprar também, estamos com bastante runa estamos chegando na parte de entrada, onde entrei pelo selo na academia, atrás do selo, tem esse portão fechado errei o botão, vamos eliminar ele, temos um item para pegar, já era, e temos este item aqui no próximo vídeo, continuamos a game play, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, valeu